Oi, Rodrigo Vitorino aqui, seja muito bem-vindo aqui a mais esse vídeo. Nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar 4 formas de você realizar vendas na plataforma Hotmart. Pode ser Hotmart, na Eduz, na Monetize, qualquer plataforma de produto digital, sem precisar investir em anúncios, sem precisar criar autoridade e até mesmo sem se expor. Então, eu vou direto para a tela do meu computador agora e eu vou te mostrar passo a passo como que você pode fazer para conseguir realizar vendas como afiliado dessa plataforma. Então, vamos lá. Ok, bom, estou aqui na tela do meu computador, estou já logado aqui em uma das minhas contas no Hotmart e eu vou começar aqui dessas 4 dicas que eu falei para você. A primeira dica é na escolha do produto correto, porque não adianta nada eu explicar para você, você vai divulgar assim e assim, se você não escolheu o produto correto, não é verdade? Então, você já criou a sua conta no Hotmart, você já entendeu basicamente como que funciona a plataforma. Caso você não tenha visto ainda a playlist que tem aqui no canal, o link está aqui, ó, nesse card aqui em cima, tá? No vídeo, você pode clicar e você vai ter acesso a uma série de vídeos, a playlist, uma série completa, onde eu estou falando passo a passo, mais detalhadamente, formas aqui de você trabalhar pela internet. Também estou citando o Hotmart, é gratuito, tá? Você pode acessar clicando no card que está aqui em cima. É bem legal, tenho certeza que você vai gostar. Bom, então, olha só, estou aqui logado na minha conta. Como que eu faço para promover um produto, tá? Então, eu acesso aqui a plataforma Hotmart e a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, por exemplo, no meu caso, que já trabalho há mais tempo pela internet, então, eu divulgo vários e vários produtos, eu atuo em vários nichos de mercado. Então, talvez você me conheça somente aqui desse canal, né? Porque é o canal principal, que é o canal que eu trabalho com a minha autoridade no meu nicho principal, que é o nicho de ganhar dinheiro pela internet. Mas eu realizo vendas em vários nichos, você pode ver isso também lá no meu e-book. Então, eu acesso aqui, o que eu tenho que ter em mente primeiro aqui, tá? Primeiramente, é o quê? Como que eu vou divulgar esse produto? Então, se eu escolho aqui um produto muito concorrido, um produto que paga, por exemplo, uma comissão de 300 a 400, 500 ou até mais aí, 700 reais de comissão, né? Por cada venda. Esse produto é indicado para mim, que sou iniciante? Não, não é indicado. Por quê? Um produto com uma comissão alta, você vai precisar concorrer com muitos afiliados, afiliados profissionais que têm listas de e-mail enormes, tá? E que também investem em publicidade, né? Em anúncios pagos. Então, você que está começando agora, é claro que você não vai querer investir em anúncio pago logo no começo, né? Pelo menos a maioria não vai. Então, o que você tem que fazer? Você tem que sair fora desses produtos, né? Fica longe primeiro desses produtos, que esses produtos que têm a comissão maior têm muita concorrência. Então, não fique focado nesses produtos. E também evite produtos que têm uma temperatura muito alta, né? Temperatura de 150 graus, também tem muita gente divulgando esse produto. E é claro, você que está começando agora, vai ser muito mais difícil para você conseguir fazer vendas. Então, às vezes a pessoa vê aqui, por exemplo, no vídeo anterior, né? A gente mostra aqui resultados. Muita gente duvida, né? Acha que é mentira, que o Hotmart é enganação. Não, não é enganação, é verdade. Desde que você aprenda como trabalhar com isso, né? Isso não se trata de dinheiro fácil. Então, eu estou aqui na minha conta do Hotmart, em uma das minhas contas. Eu digitei aqui, só para você ter uma noção. O que você vai escolher? Os principais nichos aqui, inclusive eu falei isso aqui em outro vídeo já, os principais nichos são o nicho de dinheiro, tá? Quando a gente fala dinheiro, não é somente ganhar dinheiro. É dinheiro no geral, como economizar, como ganhar, como investir. Então, isso abrange muito mais áreas do que a maioria das pessoas pensam. Quando a gente fala, por exemplo, em como investir em imóveis, como investir no tesouro direto e vários outros assuntos, tudo isso envolve dinheiro, tá? Então, um dos nichos aí que mais tem procura é este nicho de dinheiro, tá? Seja ganhar, economizar, etc. O outro nicho é o quê? O nicho de relacionamento. Quando a gente fala relacionamento, não quer dizer somente um assunto específico também, mas tem várias subcategorias, subnichos, nesse nicho de relacionamento. Que pode ser, por exemplo, desde como organizar um casamento, como salvar um casamento, onde comprar um vestido de noiva, qualquer coisa do tipo assim. Então, se você vem aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, já coloquei aqui casamento, você vai ver que aparece aqui, ó, curso de retrospectiva, guia para casar, método esposa sábia, e-book de relacionamento, tem um monte de coisa aqui. Então, tem bastante subnichos que você pode atuar. Então, não fique preso somente no nicho principal. O terceiro nicho, que é bem interessante também, que você pode também atuar, é o nicho de saúde. Quando a gente fala saúde, né, a maioria dos afiliados já pensa, ah, o curso de emagrecimento. Não, não especificamente. Então, saúde tem vários subnichos também que você pode atuar. Então, por exemplo, no saúde você pode falar sobre mau hálito, você pode falar sobre a calvície. Tem vários produtos no Hotmart, tá? Eu tô falando aqui Hotmart, mas pode ser DUS, pode ser a Monetize, qualquer outra plataforma de produto digital, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, como eu estava falando pra você, calvície, como acabar, né, como controlar a calvície, alguma coisa em relação com a calvície, nicho de relacionamento no sentido de como arrumar a namorada, como se comportar, etc. Tem várias coisas. Então, você vem aqui em mercado, ó, você vem aqui em mercado e coloca aqui, por exemplo, relacionamento, né? Você coloca aqui, ó, deixa eu corrigir aqui, relacionamento. Você vem aqui, vamos ver o que aparece aqui pra gente. Olha só, então aparece várias coisas aqui relacionado a relacionamento, né? Então, você pode conferir aqui, aparece muita coisa de vários nichos, sobre ejaculação, sobre muita coisa aqui. Então, você vai dar uma navegada aqui, o que você vai procurar? Você vai procurar produtos nesses nichos. O outro nicho também é o nicho de hobby. Então, você pode anotar isso que eu tô falando pra você. O que seria hobby? É a pessoa que quer desenvolver alguma atividade apenas por hobby mesmo, porque ela gosta daquilo ali, não de uma forma profissional. Que pode ser desde como jogar golfe, como tocar um instrumento, como consertar alguma coisa. Então, é hobby. Não é que a pessoa vai querer ser um profissional naquilo, né? Ninguém vai fazer um curso de violino, por exemplo, online e vai se tornar um professor de violino, tá? Então, é só estudos são hobby. Então, anota aí que eu falei pra você, pra você procurar um produto neste nicho. Então, você vem aqui, ó. Vem aqui em mercado e você vai digitar aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó. Se eu digitar aqui, olha só. Vou colocar aqui, ó. Mal hálito. Aparecem vários produtos relacionados a este assunto. E é um assunto que tem muita procura. Muita gente tem dificuldade, tem até vergonha de procurar um tratamento fora e tal. Então, só aqui no Hotmart tem vários. Se você procurar na Monetize, também tem vários outros, tá? Na Eduz você vai encontrar também. Então, se assim, você achou um produto legal, tá querendo trabalhar naquele nicho, então o que você vai fazer? Você procura no Hotmart, que é a principal aí, que tem mais tempo. Então, tem mais de 70 mil produtos aqui no Hotmart. Se você não achou, tá? Ou você quer dar mais uma pesquisada, vai na Eduz, vai na Monetize, que lá você vai encontrar também produtos digitais neste mesmo segmento, tá? Aí você pesquisa sobre o autor e tal. Então, essa aqui é a primeira dica. Você vai visualizar isso aí e vai escolher um produto assim. Então, o produto, ele não pode ter muita concorrência, ele não pode ter uma temperatura muito alta, tá? Pra você começar a divulgar. Só que o produto também, ele precisa ser em um nicho quente, né? Nesses nichos principais aqui que eu falei pra você. Por exemplo, ah, vou escolher um produto que ensina a pessoa a pintar um apartamento. Pode ser que tenha, só falei isso, que é a primeira coisa que veio à mente. Ah, vai ter pessoas interessadas nisso? Possivelmente sim, só que vai ser um público muito menor, tá? Um público muito menor. Então, você precisa analisar isso aí. Bom, então, essa aqui é a primeira dica. Legal, já escolhi o produto, já peguei ali o meu link de afiliado, e já estou pronto para promover. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar esse seu link e vai encurtar esse link, tá? Então, eu estou falando aqui esse vídeo pra você que está começando agora, um completo iniciante, que não tem domínio, não tem hospedagem, não investiu em nada, tá? Então, o que você vai fazer? Você pode encurtar o seu link no site Bitlin, tá? Você pode vir aqui, ó, e acessar o site Bitlin e encurtar esse seu link. Então, você vem aqui na Hotmart, você vai clicar no produto, vê se a afiliação está liberada ou se o produtor está exigindo aqui alguma coisa, que você entre em contato, tá? Então, fique atento a isso também. Alguns produtores, eles exigem que você entre em contato primeiro e tal. Se você está começando agora, vai para outro produto que não exija isso, tá? Então, você vem aqui, promover produto. Pronto, ó, afiliação criada. Esse é seu link de afiliado. Então, você vem aqui, pega o seu link de afiliado, você vem aqui, ó, clica aqui em copiar. Se tiver link aqui, ó, páginas alternativas, se tiver link de página de captura, você pode trabalhar com o link da página de captura do produtor, tá? Você que está começando agora, que está focado somente em vendas. Você vai pegar o link da página de captura do produtor, porque o produtor, ele vai trabalhar com aquela sequência de e-mails, tá? Então, você pode fazer isso também. Você não tem ainda autoresponder, nem nada disso. Então, você vem aqui no Bitlink e você vai encurtar o seu link. Você vai encurtar o seu link. Você vem, digita o seu link aqui e você vai já visualizar ele encurtado aqui, ó. Então, você vem aqui, ó, ele já está aqui, você vem aqui e copia. Então, este seu link aqui é o seu link de afiliado. Nós vamos trabalhar com este link aqui. Este link que você vai trabalhar aplicando essas estratégias que eu vou mostrar aqui para você a partir de agora, tá bom? Bom, se você tem um domínio já, você tem um encurtador profissional como o Relink, aí sim você utiliza aquele encurtador. Então, volto a dizer que isso aqui é para quem está começando agora, tá? Então, vamos lá para a próxima estratégia aqui. A primeira estratégia que você pode utilizar é o Medium. Você que não conhece o Medium, é uma espécie de... É um site onde você pode criar postagens, você pode fazer postagens e utilizar o seu link de afiliado. Desde que você faça o SEO, você consegue ficar bem posicionado. Eu vou te mostrar aqui um exemplo disso, tá? Você pode ter várias contas, se você quiser. O cadastro é gratuito, você não precisa pagar nada para isso. E é um site bem legal porque ele tem o page rank alto. É um site que já tem muita autoridade na internet. Então, o SEO se torna mais fácil. Então, eu vou te mostrar só um exemplo aqui, só para você ter uma noção do que eu estou falando, tá? Eu divulgo um produto que é um tema... O tema Sentive, que é um tema para WordPress, para quem trabalha como afiliado, que é um tema profissional que não seja muito caro. Então, as pessoas, elas digitam basicamente, né, mais ou menos assim no Google. Qual o melhor tema WordPress para afiliado? Então, você vê aqui que aparecem algumas propagandas. Esse aqui é anúncio pago. Aqui também é anúncio pago. Esse também. E aqui, ó, na primeira posição, conforme você está visualizando, tem aqui, ó, uma postagem do médium. O médium.com, qual o melhor tema WordPress para afiliado? Isso aqui é uma postagem minha. Você pode ver aqui que eu estou na primeira página. Eu vou descer aqui para você ver, ó. Eu estou na primeira página, tá? E estou na navegação anônima. Você pode fazer o teste aí depois, se você quiser. Então, eu estou aqui de forma gratuita, sem estar pagando domínio, sem estar pagando hospedagem, tá? E divulgando este produto aqui. Então, às vezes, a pessoa acha assim, ah, mas como que ele consegue fazer vendas como afiliado? Isso é mentira. Será que ele ganha dinheiro só como produtor? Não, pessoal. Então, eu estou mostrando para você aqui somente algumas das estratégias. Dentro do curso Trabalhar pela Internet Agora é ensinado muito mais do que isso, tá? Então, é daí que vem o dinheiro. Não é nada ilusório, não tem nada oculto, nada disso. Então, aqui você está vendo, ó. Qual o melhor tema WordPress para afiliado? Eu vou clicar aqui só para você dar uma analisada aqui comigo, ó. É claro, eu tenho várias contas. Eu não utilizo aqui a minha foto, nem nada. Você pode utilizar se você quiser. Mas não tem necessidade, né? Você que tem vergonha de se expor ou alguma coisa assim. Então, aqui você vê que tem uma foto aqui qualquer. E tem aqui, eu deixei aqui o nome da minha empresa, sua meta. Então, você está vendo aqui, ó, sua meta. O que acontece? Aqui eu estou falando do tema, estou comparando o tema do Blogspot com alguns temas WordPress e estou divulgando aqui o link Centive, tá? Você está vendo aqui, ó, Centive, tá? Eu já fiz várias vendas deste plugin, desse tema, né? Melhor dizendo, se você quiser conhecer, está lá no meu blog. Você pode acessar lá rodrigovitorino.com.br, tá? Então, aqui, ó, eu estou falando sobre este tema. Então, eu criei aqui um texto básico. Você pode, por exemplo, se você, ah, Rodrigo, eu não tenho muita habilidade para escrever ainda e tal, você pode simplesmente pegar um resumo da página de vendas do produtor. Não tem nada de errado você fazer isso. Você vai dar uma lida naquele texto e você vai fazer um resumo. Pega aí um bloquinho de notas ou no Word mesmo, para você já fazer também a correção ortográfica. Você vê lá o que está dizendo na página do produtor daquele produto que você está promovendo e coloca no Word. Você vai escrever com as suas palavras. Pode pegar alguns trechos ali mais importantes da página de vendas do produtor e, assim, você criar um artigo como este aqui. Isto aqui você faz de uma maneira muito rápida. Basta você fazer o quê? Aplicar o SEO, ou seja, aplicar palavra-chave relacionada, de fato, com aquele assunto. Aqui você pode ver que eu estou citando várias vezes, ó, afiliados. Eu estou citando aqui várias vezes, é, o WordPress, Blogspot. Então, várias vezes aqui eu estou citando essas palavras-chave. A palavra-chave de cauda longa, né, que a gente fala, é essa daqui. No meu caso aqui é essa, ó. Qual o melhor tema WordPress para afiliado? Então, a palavra-chave principal é essa. Talvez você fale, ah, Rodrigo, mas isso é uma frase. Sim, é uma frase, mas no marketing digital é chamado aqui de palavra-chave de cauda longa, tá? Só para você entender aqui melhor. Então, eu estou ranqueado para essas pessoas. Então, todas as pessoas que já trabalham com marketing digital, ou com blog, ou com afiliado, na verdade. E elas vão digitar lá no Google, como é o melhor tema WordPress para afiliado? Elas vão encontrar este meu artigo aqui, elas vão visualizar o que eu estou indicando, vão clicar no meu link, e assim eu ganho comissão por cada venda, não é por clique. Por cada clique eu não recebo nada, mas quando a pessoa clica e decide comprar o produto, aí eu ganho, tá? Então, não basta simplesmente você criar um texto qualquer. Você precisa focar no SEO para que esse artigo fique bem posicionado. Se você não entende nada sobre SEO, você começou agora a conhecer esse mundo aqui de marketing digital, aqui no canal tem um vídeo que eu falo sobre isso, tá? Não vou me alongar muito aqui neste assunto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, você pode pesquisar aqui depois. Então, você trabalha aqui no SEO, você vai ficar bem posicionado, o seu cadastro aqui é de forma gratuita. Isso aqui é bem legal para quem não quer se expor também, as pessoas que têm um certo receio de se expor e tudo mais. Uma dica quente aqui para você que vai aplicar essas estratégias, tá? Você que já entende de SEO e tal, aí você está divulgando lá, por exemplo, o curso de... que eu peguei ali no Hotmart como exemplo, de Mauá. Só para a gente ter uma noção aqui. Você tem outras pessoas divulgando aquele mesmo produto, tem uma concorrência grande no mercado, não quer dizer que você não consegue realizar vendas. Olha só que legal, que interessante essa sacada aqui que eu vou passar para você. A partir do momento que você criar, entender aqui essa estratégia, entender sobre SEO, você vem aqui, você pode criar um artigo mais local. Então, assim, tem várias pessoas que digitam no Google, um exemplo para você entender aqui, digita no Google lá, tratamento sobre mau hálito em São Paulo, tratamento sobre mau hálito em Pernambuco, um exemplo, tá? Então, você vai... consegue se destacar. Então, por quê? Porque muita gente digita somente assim, tratamento para mau hálito. Mas tem pessoas que digitam assim, tratamento para mau hálito em Pernambuco, tratamento para mau hálito em Sorocaba, um exemplo. Então, você... o que acontece? Você alcança essas pessoas, tá? E você consegue ficar melhor posicionado, você fica na posição melhor no Google, com a concorrência muito menor. Por quê? Porque você está sendo mais específico, tá? Você está sendo mais específico. Então, eu estou citando aqui o exemplo do mau hálito, porque é o produto que nós pegamos aqui desde o começo. Mas, por exemplo, pode ser... sei lá, vamos pegar aqui um exemplo de vestido de noiva. Você que está divulgando algum produto aí, algum curso que ensina onde a pessoa comprar vestido de noiva. Acredite que tem um produto assim no Hotmart, inclusive. Você pode colocar algo específico. Vestido de noiva mais barato em Diadema. Vestido de noiva mais barato em Águas de Lindóia. Tá? Só para você entender aqui. Então, você consegue ficar melhor posicionado trabalhando desta maneira. Olha só que legal. E isso você pode aplicar tanto aqui no médio, você que tem um blog já, ou você que tem... trabalha com vídeos, etc. Isso que é uma sacada muito legal, que eu tenho certeza que você terá muito mais resultado se você trabalhar desta forma, tá? Então, porque você consegue se destacar da concorrência, tá? A terceira dica que eu quero passar para você são canais de nicho. Eu falei aqui há algum tempo atrás sobre isso, mas eu vou te mostrar aqui na prática, só para você ter uma noção desta maneira aqui de você trabalhar também. Lembrando que eu continuo aqui na navegação anônima, tá? É só você digitar aqui no YouTube, ó. Como acabar com o mau hálito? Você vai encontrar aqui vários canais, tá? Vários canais falando sobre isso. Alguns canais são mais profissionais, onde a pessoa se expõe em algum profissional da área, da saúde, alguma coisa assim. Mas tem canais aqui que você pode navegar depois. Você vai ver que são canais simplesmente que estão divulgando algum produto. Por exemplo, este aqui, ó. Já deixei aqui separado para a gente ganhar tempo. Então, olha só. Esse canal aqui, ó. Saúde com plenitude. Esse canal só tem dois vídeos, tá? Você vê aqui que vídeos de um ano atrás. Então, o primeiro vídeo tem 79 mil visualizações e o segundo vídeo 11 mil visualizações. Às vezes o afiliado, ele não fica, só posta poucos vídeos assim, vê que aqueles dois vídeos já estão gerando vendas. Eles acertam na veia, né? Como a gente fala. E eles já vêem que aquele vídeo, já... Os dois, né? Apenas já estão gerando vendas e eles não continuam. Né? Então, você vê aqui que tem 79 mil e outro 11 mil visualizações. Um ano atrás. Aí, o que o afiliado faz? Ele deixa ali esse canal gerando dinheiro e parte para outro, para outro, para outro e assim vai. Então, às vezes você vê algum afiliado falando Ah, eu ganho 10 mil reais por mês como afiliado. Não tem gente duvida. Por quê? Porque não conhece as estratégias. E quando a pessoa ganha dinheiro através de técnicas orgânicas, que são chamadas de técnicas gratuitas, ela tem um capital e a maioria delas faz o quê? Pega parte desse capital e investe em anúncios pagos. E assim, o ganho vai aumentando desde que a pessoa saiba trabalhar com isso. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, aqui você vê o seguinte, ó. Eu vou aqui no início do canal, só para a gente dar uma analisada aqui, ó. Esse canal, ele tem basicamente aqui um ano, né? Esses vídeos têm um ano. Então, provavelmente o canal também tem um ano. E tem 500 inscritos. Somente com dois vídeos, sem gerar autoridade, sem se expor, sem nada disso, o canal já tem 500 inscritos. Não tem a foto do dono do canal, não tem nada disso. Então, você pode navegar aqui depois e você vai ver. Vamos pegar aqui, ó. Esse vídeo aqui dele, ó. Tem 79 mil visualizações, ó. Vou pegar aqui, ó. Olá! Eu sou o Paulo Ferreira e isso aqui... Sim! Isso aqui é uma vaca. Então, aqui. Ele criou um vídeo basicamente em slides. No caso aqui, acredito que ele criou no site.om. Então, você já viu eu falando sobre isso aqui. Na série de vídeos que eu recomendei aqui em cima, nesse card, você vai ver eu falando sobre isso. Basicamente, o que os afiliados fazem para aplicar essa estratégia? Cria um vídeo com slides e vai falando aqui, fazendo um resumo, falando sobre aquele assunto. E no final do vídeo, tá? Recomenda algum produto ou serviço. Eu, particularmente, já falo, né? Já recomendo, né? Você fazer a chamada para ação no começo do vídeo. Então, se você criou um vídeo com slides falando sobre ali, mal-hálito, tal, como... Mostrando a dor, né? A dor que a gente fala... Como é que eu posso dizer? Trazendo ali a consciência para a pessoa, dizendo, ó, realmente isso é difícil, isso que você está passando, mas tem uma solução e tal, e tal. Enfim, você já faz essa chamada para ação no começo também. Eu vou falar aqui com você, um exemplo, tá? Eu vou falar aqui com você sobre determinado assunto, assim, assim, assim. Se você quiser aprender mais sobre isso, no final do vídeo, tem um link aqui abaixo do vídeo que você pode aprender mais sobre isso. Aí sim você vai e começa a falar sobre aquele assunto. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não assistem vídeos até o final. Esse vídeo aqui, por exemplo, que eu estou falando aqui, ele está agora com 21 minutos. A maioria das pessoas começaram a ver no começo, elas não chegaram até aqui. Isso é absolutamente normal, isso em qualquer canal, a maioria das pessoas fazem isso. E o que acontece? Ó, descendo aqui a tela, você vai ver que tem pessoas aqui perguntando, ó, como eu faço para comprar? Dois meses atrás. Então, tem várias pessoas aqui querendo saber como que elas fazem para comprar e tudo mais, enfim. E o seu link, ele vai ficar o quê? Abaixo do vídeo, conforme você está vendo aqui. Esse produto aqui, no caso, é um produto da Eduz. O afiliado aqui nem encurtou o link nem nada. Eu recomendo que você deixe o link encurtado. Então, o link dele está aqui. Então, todo mundo que visualiza esse vídeo vai visualizar o link. No caso, se a pessoa estiver vendo no celular, e se você deixar o seu link depois da terceira linha, o seu link, ele não vai ficar visível. Então, eu recomendo que você deixe aqui o seu link, no máximo, na terceira linha, conforme você está visualizando aqui, ó. Porque a maioria das pessoas, elas não clicam aqui em mostrar mais, tá? Então, olha só que legal. O que você pode fazer também? Deixar um comentário fixado aqui. Então, você vem aqui e copia. Opa, deixa eu botar aqui. Então, você mesmo vem aqui, ó, e faz um comentário aqui. Adicione o comentário, deixando o link de afiliado. Tipo assim, olá, pessoal, ó, quem quiser conhecer o curso completo, o link está aqui. E o seu link vai ficar ali. Todo mundo que visualizar, você que já assiste vídeos no YouTube mais tempo, você sabe que a maioria dos vídeos que você assiste, você já rola logo a página para o final para ver os comentários. O vídeo está lá rolando e você já está lá nos comentários, vendo o que as pessoas estão falando. Se você deixa o comentário e deixa ele fixado, o YouTube tem essa opção agora, você clica nas três barrinhas que vai aparecer aqui do lado do seu comentário, quando você fizer, e você deixa esse comentário fixado ali. E todo mundo que visualizar os comentários, o primeiro que vai aparecer ali é o seu e com o seu link de afiliado. Então, essa aqui é uma das estratégias bem legais que você pode aplicar e você pode ter quantos canais você quiser. E não precisa se expor, você cria mesmo no PowerPoint e tudo mais, faz o SEO também para deixar o seu vídeo bem posicionado, título, subtítulo, descrição, tá? Trabalha no SEO para o vídeo ficar bem posicionado. E escolha nichos quentes, tá? Volto a dizer, se você não entende nada sobre SEO, sobre posicionamento de vídeos, dentro do curso Trabalhar pela Internet Agora, você aprende passo a passo como fazer isso, como criar os slides, tudo mais. Então, essa aqui é uma das estratégias que muitos afiliados estão criando, você pode pesquisar outros nichos aqui depois, digitar outros nichos, e você vai ver que tem vários afiliados aplicando essas estratégias afiliadas, ganhando alguns milhares de reais por mês, somente com essa estratégia aqui, que você não precisa se expor e nem investir nenhum centavo em anúncio, tá? Depois que você criou o seu canal, o seu canal já tem conteúdo, já tem ali vídeos bem feitos, não somente vídeos é propaganda, ó, compre o curso e tal, não. No vídeo que você fizer, mesmo que ele seja por slide, tem que ter um conteúdo relevante, você tem que estar ensinando alguma coisa, passando alguma dica, tem que ser um conteúdo útil, tá? Tem aqui no canal, eu falando também sobre isso, você pode ver depois aqui na playlist, como você conseguir conteúdo para vídeos ou para artigos, mesmo que você seja o iniciante, tá? Então não se desespere, porque aqui no canal tem vídeo sobre isso. Então, você já criou o seu canal, o seu canal já tem conteúdo e tudo mais, o que você pode fazer também, tá? Não faça spam, só para deixar claro aqui, eu vejo muitos afiliados que fazem isso, aí vai em outro canal e fala assim, Ah, legal, gostei do vídeo, passa lá no meu canal. Não, isso é muito chato. Ou afiliados que criam um canal, aí vão em canal de terceiros ali do mesmo nicho, e fala assim, Nossa, legal o seu vídeo, deixa aqui a minha contribuição, segue aqui o meu link de afiliado, para quem quiser conhecer o fantástico treinamento de não sei o quê. Isso é spam, pessoal, tá? Não faça isso. Isso é muito chato. A maioria dos canais, os comentários, eles ficam sob moderação. Então, se você fica fazendo isso, o seu comentário nem vai aparecer. Você acha que está aparecendo, mas não está. O que você pode fazer? Você pode aplicar isso de maneira diferente. Ah, eu tenho um canal onde eu tenho bastante conteúdo lá sobre ganhar dinheiro pela internet. Eu divulgo o curso Trabalhar pela Internet agora, eu divulgo outro curso, sei lá. E eu tenho um canal específico sobre isso, seja com autoridade ou não, somente vídeos como esse que eu estou mostrando para você. O que você faz? Você pode ir em canais e deixar comentários elogiando o vídeo ou deixando algum comentário isca, sem o seu link de afiliado e sem pedir para as pessoas entrar no seu canal. Por exemplo, aqui. Vou mostrar um exemplo prático para você entender melhor. Por exemplo, se você digitar no YouTube aí pequenas empresas, grandes negócios. É só um exemplo, tá? Para você entender, porque quem está interessado em pequenas empresas, grandes negócios são pessoas que estão querendo montar, claro, um negócio próprio, ganhar dinheiro sem ser com emprego, né? Só para você entender aqui. Então, aqui, ó. Tem vários vídeos aqui falando sobre isso e esses vídeos, eles têm muitos acessos. Você pode simplesmente vir aqui, como eu fiz aqui, ó. Muito legal o vídeo. Comecei também com o MEI, que o assunto aqui do vídeo é esse, tá? Estou falando aqui, ó. Hoje estou no Simples e tal, meu negócio cresceu bastante no último ano e tal, e é muito legal ser legalizado. As pessoas que estarão aqui nos comentários, elas vão olhar aqui o comentário, ela vai ver o nome do canal e a foto. Se for uma foto bem interessante e o nome também bem legal, as pessoas vão ficar curiosas e vão direto para o seu canal. Lá no seu canal vai ter vídeos falando sobre isso e essa pessoa possivelmente, né, ela pode se inscrever no seu canal e futuramente se tornar um possível cliente seu. Então, olha só, você não deixou nenhum link, você pode ver aqui que eu não deixei nenhum link de afiliado e não falei para ninguém ir no meu canal. E desta forma aqui, mesmo assim, eu consigo tráfego para o meu canal de pessoas que vêm desses outros canais e vão para o meu canal. Só que assim, se você trabalha no nicho, se você está atuando, perdão, no nicho de ganhar dinheiro pela internet, por exemplo, não vai ficar indo em canais de outros empreendedores que trabalham no hotmart como afiliado ou como produtor ou alguma coisa assim. Não, saia do mesmo, não fique enchendo a paciência dos outros afiliados, dos outros produtores, deixando lá comentário, outras coisas assim. Procure canais grandes que falam sobre este assunto, que falam sobre o assunto de ganhar dinheiro, sobre o assunto de dinheiro e aplique essa estratégia. Você pode digitar pequenas empresas, grandes negócios, você pode ir no canal Olhar Digital, dependendo do assunto que você está falando no seu canal. Tem vários canais enormes aí, tem o canal Me Poupe, se você está divulgando, por exemplo, vídeos lá no seu canal que fala sobre tesouro direto, então você pode deixar algum comentário lá sem deixar o link de afiliado. Então, tem canais enormes. Basta você digitar aqui, acessar o Google e nessa caixinha aqui de busca, você digitar o nome aí do assunto que você está atuando, casamento. Você vai encontrar canais enormes falando sobre casamento. Você está divulgando aí algo relacionado a emagrecimento. Você pode encontrar aqui, acessar um canal que está atuando, falando sobre esse assunto. Canais que, por exemplo, de emissoras de TV, canais de algum blogueiro bem conhecido, enfim, você vai encontrar muito conteúdo aqui falando sobre o assunto que você está promovendo e você vai aplicar essa estratégia. A dica, coloque uma foto legal. Ah, Rodrigo, eu não quero me expor. Tudo bem. Se você colocar a sua foto, você consegue resultados maiores. Você que não quer se expor, coloque uma foto legal, uma foto que desperte uma curiosidade nas pessoas que estão vendo ali o seu comentário. e o nome também, coloque um nome legal. Por exemplo, vou continuar aqui no assunto de um produto sobre mal-hálito, sobre cura do mal-hálito, tratamento sobre o mal-hálito. Você vai colocar ali uma foto interessante e o nome você vai colocar, por exemplo, por exemplo, perdão, como acabar com o mal-hálito ou algo assim, acabei com o mal-hálito, alguma coisa que vai chamar a atenção para as pessoas irem até o seu canal e assistir algum vídeo seu e clicar no seu link de afiliado. Então, basicamente, vou parar por aqui que já estamos com 30 minutos, eu só mostrei para você aqui quatro estratégias para você divulgar o seu link como afiliado sem precisar investir em anúncio, sem precisar ter blog, listas de e-mail, nem nada disso. Então, você viu que isso aqui são estratégias realmente fantásticas. Se você aplicar, você vai conseguir gerar resultados, sim. Eu não tenho dúvida alguma que você vai conseguir gerar vendas aplicando essas estratégias aqui. Entretanto, se você, ah, Rodrigo, estou começando agora, algum assunto aí que você falou é algo muito novo para mim, eu não faço a menor ideia de como fazer isso, eu recomendo que você conheça o meu curso completo, está com uma promoção incrível, muito acessível, você pode parcelar até 12 vezes e você, dentro do curso, trabalhar pela internet agora, você vai ter o passo a passo, desde o básico ao avançado, desde como criar a sua conta no Hotmart, configurar, pagamento, etc., escolher o produto e aplicar várias estratégias que eu mostrei para você, não é nem o começo do que você aprende dentro do curso trabalhar pela internet agora. Então, ali eu ensino o passo a passo desde o começo, se você quiser conhecer, claro, o link está aqui na descrição desse vídeo. Deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e nos falamos aí no próximo vídeo. Tchau!